Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo bacana, um vídeo diferente Um vlog falando a respeito de atualizações no Clash of Clans A gente acabou de passar por uma atualização, a gente entende Tivemos muitas mudanças, acho que foi uma das maiores atualizações Do Clash of Clans, desde que eu me lembro, desde Guerra dos Clans CV11, beleza? Mas CV11 mudou muita coisa Mas eu acho que não era a hora de ter colocado o CV11 naquele momento Mas tivemos uma boa, uma bela atualização Uma bela mudada, muitas coisas de jogabilidade mudaram pra melhor Layouts, cara, muita coisa bacana Tropas novas, quartéis Cara, gostei, bastante feitiços Então foi isso daí, tivemos mudanças bacanas Porém, como a gente sabe Temos mais a ter nesse jogo Temos mais possibilidades nesse jogo E hoje eu venho trazer pra vocês aqui Cinco ideias Que faltaram, digamos assim Que poderiam vir Ou que virão numa próxima atualização Ou que podem vir numa próxima atualização Que seriam bacanas Ideias que viriam pra melhorar o jogo Vamos ver o que vocês acham Então é isso, começa agora Cinco ideias, cinco coisas que faltaram Na atualização do Clash of Clans Vamos lá Primeira ideia é um botão recolher os loots O que seria isso, Bruno Clash? É um botão simples pra recolher todos os recursos da vila Ao invés de você ir clicando em cada um dos coletores de recursos Pra poder recolher os recursos disponíveis Que foram gerados na sua vila enquanto você não estava Você clica em apenas um botão na tela Ou na tela de gerenciamento E recolhe tudo de uma vez só Isso daí eles já fizeram com as armadilhas Clica no CV, ali aparece as armadilhas Você vai recarregando as armadilhas todas de uma vez Isso daí poderia ser um botão a mais Ao lado dessas armadilhas na hora de recarregar Então seria um botão pra recolher todos os loots Cara, aquela que eu acho que foi a mudança que todos esperavam E novamente não veio Na verdade todos esperam há muito tempo Os heróis estarem em guerra Mesmo atualizando A gente ainda não teve essa possibilidade Então tem muitos clãs que não vão pra guerra Ou pessoas que não vão pra guerra Porque os heróis estão deitados E não querem atacar sem os heróis Faz uma puta diferença Vocês estão ligados Vocês que jogam, manjam E sabem que sem herói na guerra É complicado Não dá pra jogar de qualquer jeito Imagina você com os dois heróis deitados Não dá Você com nível mais baixo Consegue colocar os dois de uma vez Pra dormir Pra atualizar E com isso você não vai pra guerra E fica um bom tempo sem ir pra guerra Isso é ruim até pra eles Porque não gera guerras Não tem clãs disputando guerras Então alguns players que são bons Não vão disputar guerras Porque os heróis estão atualizando Os heróis precisam ir pra guerra Mesmo atualizando Supercell, pelo amor de Deus Passou da hora, rapaziada A terceira possibilidade É de você dar a mesma forma Que você coloca o seu herói Pra dormir Quando você não quer perder o seu herói Pro próximo ataque ou pra guerra Porque se você for atacado por alguém No modo normal online E você voltou E eles estão destruídos Eles estão curando ainda Você não vai poder atacar na guerra A não ser que você geme Isso a gente poderia ter também Uma funcionalidade Pra fazer a mesma coisa No castelo de clã Imagina Os caras te dão uma tropa Você Ah beleza Enquanto as tropas não ficam prontas Eu vou sair rapidinho Aí você sai E você é atacado Perde todas as tropas Que te doaram No castelo pro ataque E você fica novamente Pedindo tropas Tem que esperar mais um tempo O cara te ataca de novo Cara Gera uma puta Um puta de um transtorno Então a possibilidade De você Acabou de receber a tropa Quer esperar 10 minutos 15 minutos Pra terminar as tropas Que você tá fazendo É só você clicar lá Em deixar as tropas Do castelo Dormindo Não utilizar as tropas Do castelo Na defesa Se um cara vier te atacar Isso é muito importante Pode parecer besteira Mas tem muita gente Que sofre por conta disso Eu mesmo já sofri E aí O que você acha? A quarta possibilidade É salvar Um layout De tropas É isso daí Como a gente já pode Ter ideia Tem muitas pessoas Que já atacam De uma forma padrão 30 balões 30 balões Alguns lavas Ou 30 arqueiras 30 bárbaros 40 gigantes Não interessa Eu tô chutando uns números aqui Mas o cara tem um layout De ataque Padrão A maioria das vezes Tem 10 servos 10 curadoras Cara Uma loucura total De layouts possíveis E você poderia ter Uma possibilidade De salvar Esses layouts De tropas Então seria ali Como no Clash Royale Aquelas possibilidades De decks Você salvar um layout Padrão De tropas Que você queira fazer E aí com um clique Após o ataque Você clica E bota tudo pra fazer Da forma que você salvou Da forma que você imagina Que é o correto Pra você atacar Isso daí facilitaria muito É outra coisa De jogabilidade Pra você não ter Que ficar escolhendo As tropas Uma a uma Fazendo conta Não esquecer Que tanto O gigante Pesa 5 tropas Servo pesa 2 Então Você tem que fazer Cálculos Mudar alguma coisa Cara Layouts salvos Matariam tudo isso daí Resolveria esse problema E agilizaria muito mais Pra gente Que quer atacar Rapidamente Uma atrás da outra Rapaziada Então é isso daí Essa é uma nova ideia O que você acha? E a última ideia Já que nós tivemos aí Uma novidade No feitiço Sombrio Uma nova Um novo feitiço A gente poderia ter Um outro feitiço Um outro feitiço Inspirado no Clash Royale Já que tá Acontecendo muito isso Migrando Tropas E possibilidades Do Clash Royale Para o Clash of Lens Que tal Pra quem conhece Já manja Um feitiço De zap Feitiço de zap No Clash Royale Nada mais é Do que Ele dá um choque Em certo lugar Nas tropas Ou na torre E tudo que tá ali em volta Num certo raio Ele vai ficar paralisado Por conta desse choque É como se fosse o gelo Mas em menor tempo Tem o menor tempo De duração E ele caberia E custaria apenas Um de espaço Nos feitiços Por ser um feitiço dark Essa é uma ideia Acho que um feitiço zap Ajudaria muito Imagina você tá chegando Lá no meio Você pode soltar um zap Pra travar tudo ali Por um período Se as tropas chegarem E baterem Isso utilizando apenas Um de espaço E não dois Como o gelo É isso daí Uma nova possibilidade Da forma que a gente tem O pulo que vale dois E o terremoto que vale um Que tal O gelo que vale dois E o zap que vale um Eu acho que vale a pena Rapaziada Quem sabe né mano Então é isso daí O que você acha Dessa nova possibilidade Também que eu tô dando ideia aqui Então é isso rapaziada Essas foram as cinco dicas Cinco coisas Que faltaram na atualização E que poderiam ter vindo Mas quem sabe Numa próxima atualização Não venham Então é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Se você é novo no canal Seja muito bem vindo Deixe seu like aqui Pra fortalecer Se você já é inscrito no canal Clica agora aqui no like Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau